Olá, eu sou a Natácia e a gente vai conversar um pouquinho sobre quantas populações a mostrar para o meu estudo. Sim, essa é uma pergunta que eu recebo direto, gente. Eu estou descabelando, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, quantas populações eu vou mostrar. E fala, em desespero. E o que eu tenho para te contar é que depende. Aí você vai falar, mas eu não aguento escutar, depende. Mas, infelizmente, a resposta depende, porque cada caso é um caso e também, especialmente, quando a gente pensa na sua pergunta biológica. Então, o que é que você está investigando? Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa em filogeografia, o que seria a filogeografia? É o estudo das linhagens no tempo e no espaço. E a gente vai tentar entender isso dentro de uma cronologia um pouco mais distante. Então, eu olho ali em termos de tempo geológico, tá? Para conseguir compreender a história evolutiva de uma determinada espécie. Quando a gente vai fazer um estudo filogeográfico, então, e eu quero entender essa história, né? Essa dinâmica da espécie, eu preciso o maior número de populações possíveis. Mas veja bem, que represente a distribuição geográfica conhecida da espécie que você quer trabalhar. Então, olha só esse mapinha aqui. A gente tem nele três espécies. Pontinhos azuis, pontinhos rosinhas e os pontinhos verdinhos, né? Então, imagine que você vai estudar essa espécie aqui, marcada em azul. Ela não é endêmica, a distribuição dela é ampla. E você fala, ah, eu tenho dinheiro para coletar dez populações. Aí você pega e coleta as dez populações todas aqui. Lembrando que você está fazendo um estudo filogeográfico. Vai funcionar você fazer um estudo filogeográfico com dez populações todas concentradas aqui, na região sudeste do país? Não, você, se você tiver condições, então, de utilizar as dez populações, você vai ter que pensar numa estratégia de maneira que represente a distribuição. Então, eu vou selecionar uma aqui, outra aqui no meio, uma mais para o lado oeste, uma para o lado leste, central. Enfim, pontos que me ajudem a contar essa história, porque senão a gente só vai contar essa história neste ponto de vista aqui. E não é o objetivo, né? Por outro lado, se a gente tem espécies endêmicas, isso, de uma certa forma, um esforço amostral, ele reduz em termos de tempo e de dinheiro, porque rapidamente, por exemplo, olhando aqui essa espécie, em verde, a gente consegue amostrar pontos que a representem. Tati, mas eu simplesmente quero caracterizar a diversidade genética em uma determinada região. Ou eu quero olhar para uma região que tem antropização e uma região que é conservada, eu quero ver se tem diferença entre essas diversidades genéticas. Sobre isso a gente pode até fazer uma conversa, viu? Porque amostragem nesse tipo de trabalho importa quem você vai amostrar. Mas voltando, se você quer caracterizar uma população, tranquilo, esse é o seu trabalho. Você vai caracterizar aquela determinada população, sem problema algum, tá? Mas é porque o seu trabalho é para caracterizar uma população. Se você quer fazer, por exemplo, um estudo de migração em determinado bioma, né? Então, ah, eu estou estudando populações de sapo que ocorrem no bioma cerrado e eu quero entender a dinâmica de fluxo gênico em todo o bioma. Se assim é, você vai ter que também fazer a sua escolha por populações que representem aquela distribuição. Ah, eu quero só entender a dinâmica em determinado local. Tranquilo. Deixe que você explique e saiba quais são as suas perguntas biológicas. Mas, só para que vocês consigam visualizar isso que eu falei do ponto de representatividade, especialmente para os estudos filográficos, olha só esse segundo mapa aqui. Aqui a gente tem uma seleção de populações, né? E claro, não é para você ficar doido, doida, descabelando, eu não tenho dinheiro, meu Deus, o que eu faço? A gente faz, gente, o que dá, mas a gente tenta pensar de forma estratégica para direcionar os nossos esforços. Por isso que é bom você estar aqui e é bom que você aprenda sobre isso. Então, aqui a gente tem uma representação das populações geográficas. Obviamente, se você olhar aqui nesse cantinho, eu não coletei. Por quê? Porque não deu. Essa é a verdade. Então, a gente explica. Olha, não foi possível coletar assim, assim, assado. Mas, ainda assim, eu consigo explicar a dinâmica da espécie. Aí, por exemplo, eu faria uma pergunta no meu trabalho para tentar explicar a conexão, se há conexão fluxo gênico nessas populações aqui, se viam o meu chaco, aqui e essas outras populações aqui do Paraguai. Não, eu não vou fazer essa pergunta, porque eu não tenho populações do Paraguai para poder avaliar isso. Então, você tem que ser realista com o que você tem e com aquilo que você pode explorar. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Dá seu like. Manda esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que tem alguém exatamente neste momento planejando o seu trabalho. Beijo grande e até a próxima. Tchau. Obrigado.